A Prefeitura Municipal de Novo Itacolomi realizou nos dias 22 e 23 de setembro uma grande festa em comemoração ao aniversário da cidade. As festividades teve início no sábado, onde aconteceu o primeiro jogo da final Sub-21, envolvendo as equipes da cidade de Novo Itacolomi e Manuel Ribas, e teve sequência à noite com o grande show da banda Aquários. O prefeito Moacir Andreola, acompanhado da esposa Primeira-Dama Sônia Aparecida Tegon Andreola, vice-prefeito Wilson Romualdo Lopes, juntamente com a esposa Andréa Fernandes da Silva Lopes, vereador Edinho, acompanharam o show e parabenizaram a cidade. É muito grande ter vocês prestigiando e comemorando o 28º aniversário do nosso município. Quero cumprimentar aqui a Primeira-Dama, a Sônia, e perguntar ao vice Wilson e a sua esposa. Chegou aqui o vereador Edinho, tem mais vereadores que estão subindo por ali também. Parabéns pra você, nessa data menina, muitas felicidades, muitos anos de... Faz força aí! Parabéns pra você, nessa data menina, Viva Novo Itacolombi! Viva! Viva, viva, viva! As festividades se encerrou no domingo, dia 23 de setembro, com a sétima etapa da Copa Paraná de Motocross, onde teve a participação de diversos pilotos de várias regiões do Paraná e do Brasil. Viva, viva, viva! Viva, viva, viva!